Segunda-feira, 16 de agosto de 2021, estou chegando com o RBA Notícias. O programa Apoio Marabá iniciará cadastro de ambulantes móveis. Nesta segunda-feira, o programa Apoio Marabá iniciará o cadastramento dos ambulantes móveis cadastrados na Divisão de Vigilância Sanitária e Departamento de Postura para análise de documentação e posterior recebimento do auxílio de R$ 500. O cadastro dessa categoria segue até quarta-feira, dia 18. O cadastro poderá ser realizado em três pontos. Cine Marrocos, no núcleo Marabá Pioneira, auditório da Ciaspac, no núcleo Cidade Nova e no Cras, do distrito de Morada Nova. O atendimento será das 8 às 14 horas. Caixa libera saque do auxílio emergencial para nascidos em outubro. A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira o saque da quarta parcela do auxílio emergencial 2021 para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em outubro. O benefício foi depositado em poupança digital desde o dia 28 de julho, mas só estava disponível para compras, pagamentos e transferências por meio da Caixa Conta Digital no aplicativo Caixa Tem. Mais informações você pode acessar o dol, o diarioonline.com.br e também ficar bem informado através dos nossos telejornais. RBA TV, o canal da informação. 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 O que é isso?